Tá lá, já vem arrumado, não precisa comentar, já fez maquiagem, já fez tudo, não precisa, né? Aí ó, paleta chocolate bombom, é, chocolate, né? Passou aí, depois da festa, tá cansada, passou a mão, comeu. Delícia, chocolate meio amargo e tal. Passando da cor marrom, né? Cor da pele dela. Não sei porque tá passando, não vai mudar nada. Mesma coisa que passar ar na cara. Passando movimentos com movimentos curvilinhos e suaves. Antes, como eu aprendi nas aulas de física. Passando um pouco mais pra baixo agora, passando no outro olho, passando embaixo. Fazendo o cara de, da morte. Aí ó, mais coisa marrom. Passando no olho. Deve doer, deve dar desespero. Ficar passando um negócio no olho. Só chegar perto do meu olho já dói, imagina como ela acostumou com isso aí. Ah lá, passando um negócio marrom. Iluminador, pra deixar o vídeo mais claro. Parece corretivo lá. É corretivo o negócio, meu. É corretivo, tá passando um corretivo no olho. E, olha, é um corretivo muito estiloso, porque ele brilha. Ele é prata. Duas caras, true-faced. Duas caras. Passando o negócio de novo ali, só falta ser marrom. Certeza que não é. Espalhando o negócio, não sei. Aí eu fiz cara de beijo, mandou beijo pra vocês. Delineador ali. Preto. O olho que se errar, deixa o olho inteiro preto. Daquelas mulheres que tatuam o olho, sabe? Fica parecendo filme de terror. Tá passando aí, ó. Fazer um risco aí. Olhou pra cá, oi. Tá bom. E risco aí sem régua, pra ficar tudo torto. Tem que fazer com régua, né, pessoal? Aprendi em desenho geométrico. Tem que fazer tudo com régua, pra ficar bonitinho. Mas não. Não quer fazer com régua. Porque é a boa do YouTube, né? A boa que adora fazer as coisas no YouTube. Agora passa do outro lado. Por que grava só de um lado, né? Era mais fácil. Não tinha que ficar comentando duas vezes e inventando moda. Ficar enrolando vocês com piadas ruins. E tá torto, ó. Tô vendo que tá torto. Errou, de novo. Tá tentando dar uma melhorada, mas não vai. Vai, mas não consegue. Vai, mas não consegue dar aquela roubada. Vai ficar uma... Eu vou nem falar, meu Deus do céu. Paleta de chocolate, ó. Marrom. Tudo é marrom. É tudo marrom. A unha da pessoa é marrom. As blusas lá atrás é marrom. Tudo é marrom. Não sei de onde que tira gosto de marrom. Marrom é uma cor tão, nada a ver. Aí, ó. Passando o negócio, dando uma... Sei lá o nome disso. Máscara colossal, não. Colossal, né? Bem grande. É... Aí, ó. Passando a máscara. No olho. Deve dar desespero. Lápis marrom. Aí, passando... Ai! Mas ele tá parecendo a bordinha do olho. Deve doer. Se errar, vai ficar tudo barrou também. Vai ficar tudo barrou. Nossa, mas imagina. Se errou ali... Tchau. O que você faz? Enfia a cara na água. Lápis preto McDonald's. Tô com vontade de McDonald's, inclusive, viu? Indireto aí, pessoal. Banana powder. Passando banana na cara, né? Passando o negócio aí. Batendo na cara. Fazendo movimentos circulares. Para que eu não sei. Mas deve ter um motivo. Sweet pitch close to face edge. Pêssego suave. Passando o pêssego suave na cara. Aí, ó. Fazendo uma cara de... De quem, sei lá, não come. Tá só... Só caveira. Ó, iluminador. Outro iluminador pra deixar o vídeo um pouquinho mais claro. WhatsApp, né? Aquele aplicativo lá de mensagem. Aí, ó. Fazendo uma massagem no rosto, né? Pra aguentar o vídeo, né? Seis minutos é demais de vídeo. Não sei como aguenta. Tem que fazer uma massagem. Outro iluminador pra deixar mais claro o vídeo. Mary Lou. Maria Baixa. Fazendo mais massagem no rosto. Já pode virar... Fazer canal no YouTube de massagem também. Trazer o pessoal. Fazer uma massagenzinha. Ó. Olhando pro nada. Pensando em tudo. Olha lá. Mostrou a mesma caixa de novo. Tá feliz? Tá triste. Feliz? Triste. Feliz? Triste. Feliz? Triste. Não dá pra saber o que a pessoa quer da vida. Olha lá. Colocando as patinhas de aranha lá. Tudo patinha de aranha. Com brilhinho. As aranhinhas tem... Tem anel lá, ó. Tudo brilhante. Pra quando jogarem a luz do farol do carro, de lugar, assim... Refletir. E a pessoa não enxergar nada. Não sei o que ela tá passando. Parece que tá colando o negócio aí lá. Lápis bordô. Você pega assim e bordo o lápis. Marquete. Aqueles negócios, né? Que o pessoal faz de casa, prédio, né? Marquete. Aí eu fiz o contorno pra fora. Perdi na aula de artes que é pra fazer por dentro. Tá fazendo por fora. Tá fazendo errado. Faz de novo. Aí, ó. Não sabe se tá gravando. Deu uma olhada na câmera pra ver se tava. Tá pintando a boca agora. Com lápis guache. Aqueles lápis guache lá que você tinha que molhar pra sair a tinta. Nossa senhora. Fez dois dedos pra cima e dois dedos pra baixo da boca, né? Tá parecendo boca de... Sei lá. Tá parecendo do... Dois negocinho inchado. Aí, ó. Juicy shake. Aí, ó. Agora ela balança, né? Chacoalhar de shake e tal. Lancome Vanilla Pop. Passando os lábios. E agora tá se achando bonita. Putz, que pena. Acabou o vídeo. É... Se inscrevam aí, pessoal. Curtam. É nóis. Tchau. 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 Tchau.